A altura de tomada tem padrão, você sabia disso? Que são a altura da tomada baixa, a altura da tomada média e a altura da tomada alta. Eu vou mostrar pra vocês, num projeto de arquitetura de interiores que eu entreguei, pra que que serve essas três alturas. A tomada de baixa altura, ela fica 30 centímetros do centro da tomada até o piso acabado. Ela serve, por exemplo, se for numa sala, pra colocar um rack, pra ligar um videogame. Se for na cozinha, por exemplo, pra você ligar uma lava-louças. Uso bastante em corredores, por exemplo, essa altura, pra você utilizar aspiradores. A tomada de altura média, ela fica a 1,20m do chão, sendo que essa medida a gente bate nela aqui no centro da tomada. Ela é ótima, por exemplo, pra micro-ondas, geladeiras, TVs. A tomada alta, que é de 2,25m, lembrando, centro da tomada até o piso, eu utilizo pra coifas, pra ligar a coifa, né? Pra ligar ar-condicionado. Mas e aí, Roberta, quando eu preciso colocar uma tomada com altura diferente? Isso é muito comum. Essa tomada aqui, por exemplo, ela tá 1m do piso acabado. Mas quando eu tenho que utilizar uma altura específica, no projeto tem que colocar, sim, tomada especial e a altura que ela se encontra. E aí, você já sabia disso? Como que é aí na sua casa? E já aproveita, dá o coraçãozinho no vídeo, pra que ele vá pra frente e ajude o canal. E se você ainda não me segue, me siga também. Tchau, tchau.